Salve, salve galera! Vim aqui trazer mais uma de minhas composições, tá? Espero que vocês gostem, mas de antemão, curtam, compartilhem E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal É difícil dizer adeus, é o nome da música Ah, se eu soubesse Teria apertado tua mão com mais força Teria te dado um abraço mais apertado Agora todos os momentos são eternos Agora todos os momentos são eternos É difícil dizer adeus Quando alguém vai embora Deixa um vazio no peito Minha viola chora É difícil dizer adeus É difícil dizer adeus Quando alguém vai embora Deixa um vazio no peito Minha viola chora Fica a saudade, a lembrança Daqueles tempos de outrora Minha viola chora Você sabe se eu pudesse Você sabe se eu pudesse Voltava no tempo agora É difícil dizer adeus É difícil dizer adeus É difícil dizer adeus Quando alguém vai embora Quando alguém vai embora Deixa um vazio no peito Minha viola chora Minha viola chora Fica um pouco de caga Em tudo aquilo que faço Momentos Momentos inesquecíveis Momentos inesquecíveis Momentos inesquecíveis Momentos inesquecíveis Todos eternizados Todos eternizados É difícil dizer adeus É difícil dizer adeus Quando alguém vai embora Deixa um vazio no peito Deixa um vazio no peito Minha viola chora Por mim ninguém partia Mas essa é a lei da vida Fica um vazio no peito 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 Deixo um vazio no peito, minha viola chora É difícil dizer adeus, quando alguém vai embora Deixo um vazio no peito, minha viola chora